Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos no município de Bragança Paulista Vou dar uma parada aqui para abastecer E... estamos saindo do posto agora Queria convidar vocês então a assistir mais um vídeo, vem comigo E é isso aí galera Mais um vídeo para vocês Mais um vídeo finalizando o trecho aí da Fernão Dias Quem está acompanhando os vídeos viu que eu já tenho feito outros vídeos Aí o Ratinho Quer rea Ratinho Vocês estão vendo aí que a gente está na Fernão Dias Vindo e voltando de Minas Gerais, sentindo São Paulo agora E... Passando... passamos pela cidade de Bragança Paulista Logo na frente lá Nós vamos pegar Dom Pedro Depois nós vamos pegar sentido... É... Itatiba Fazer um desvio ali por Itatiba Para não cruzar dentro de São Paulo Para não cruzar a Marginal Tietê E vai sair lá em Jundiaí galera Então vou convidar vocês aí a nos acompanhar nessa viagem Talvez esteja mais de um vídeo Eu não sei até como vai ser, mas... Talvez... Faz certo que vai ter mais de um vídeo Beleza? Vamos lá então Seguindo ali com a câmera para frente E é isso aí galerinha Me deu tosse Vou baixar o vidro aqui Talvez vocês vão ver uma zoeira Aí do barulho da nave espacial Esse aqui faz barulho galera Seguência de vídeos aí Voltando de Minas Gerais Mais um vídeo para vocês Carregadito No mais Para o Uruguai Mais um vídeo A cidade de Travessa Paulista a gente carregou bastante no tempo da Grau. Geralmente eu carregava aqui em uma fábrica aqui para Montevidéu, galera, que ia na rota pelo Chuí. Então, sempre que dava a empresa, no primeiro ano a empresa nos mandou várias vezes aqui para a gente carregar e poder ir passar em casa. Então, essa era um jogante que a gente carregou bastante aí para ir para casa. Eu deixei movimentado isso aqui, galera. A gente foi de pragança e passei para São Paulo, né? Esse caminhão aí vocês estão vendo aí, ó. Esse tipo de carreta, não sei se vocês conseguem, mas era diferente um pouco. Vou contar para vocês uma coisa. Durante muito tempo, galera, mesmo trabalhando em caminhão, eu nunca perguntava, eu não sei nada. Nunca tinha perguntado para ninguém o que que carregava esse tipo de carreta. Eu morei em Valinhos, eu morei em Valinhos durante um tempo, em São Paulo. E trabalhava em Campinas, ali atrás do aeroporto. E ali, quando eu estava chegando, lá na fábrica da Mercedes-Benz, ali em Campinas, eu sempre via essas carretas aí com esse tipo, uma lona, um ponto de lona, que ficava quebrando a cabeça, o que será que esse pessoal carregava nesse negócio aí? Como o tempo vinha trabalhar em caminhão, e continuava me perguntando, mas nunca perguntava para as pessoas, né? Poderiam saber. E aí, durante a última paralisação dos caminhoneiros, durante a paralisação dos caminhoneiros, a gente ficou, tinha muito caminhão lá, e quem acompanhou os vídeos aí sabe, a gente fez, acho que foi em maio, em abril de 2018, e aí ele tinha vários caminhões de seis estacionados lá. Aí eu vi um motorista lá e acabei perguntando, nada mais é do que bobina de ferro, aqueles carros é agora, é uma carreta feita para carregar bobina mesmo. Vocês podem ver, tem muito caminhão, rodotrem, vitrem, que carrega na Guarana, né? E ela também tem um suporte ali, um negócio que eles colocam as bobinas. Mas essa carreta é exclusiva para isso, para carregar bobina de ferro. Então, mas eu não sabia, aí vai, aquele todo vai fechado. Espero que os áudios tenham ficando bom, galera, porque o microfone, tem um suporte, tem um suporte no microfone nessa câmera, e ele fica bem em cima de mim aqui. Só que eu abrindo o ouvido, também capta o áudio de fora, né? Então, eu espero que fique bom aí, que fique bom o áudio. Então, aí acabamos descobrindo o que que carregava aquelas carretas. Tem umas carretas fechadas também, grandonas, grandes, elas são curtinhas, mas são rebaixadas, enfim, umas carretas parecem para carregar peso mesmo. Também, ali na BR-101, ali, perto de Joinville e Penha, não, não é, não. Joinville, Ah, esqueci o nandão da cidade, tem uma praia ali. Também fugiu o nome agora. Eu sempre vi aquelas carretas, umas carretas curtinhas, que são bem curtinhas, tipo um baú fechado, assim, com umas lonas e tal, e eu também não sabia o que que era. Agora há pouco tempo eu descobri que aquelas carretas carregam vidro, lâmina de vidro. Então, também que a gente não descarrega, mas aquela carretas é exclusiva para isso, feita para isso, né? Não sei se vocês estão sentindo o ronco do freio motor aí, o freio motor merra a descida. Estamos aí no terceiro estágio do freio motor, e ele vem resbundando. E agora abriu a válvula, abriu, deu um... Eu tenho que levantar o vidro aqui, mas acho que deixa eu botar um pouquinho melhor. É... Tem uma ventoinha que liga aí quando... para resfriar o motor, e o freio motor quando está em alto giro, também ela liga. Faz uma zoeira, galera. Uma barulheira. Deixa eu dar uma embaladinha aqui para poder subir na outra ponta. Eu costumo trabalhar sempre com o freio motor ligado, galera. Desligo numa situação ou outra, de repente num chatão, mas onde tem sobe e desce, sempre com o freio motor ligado, dá mais segurança, se precisar frear rápido, né? Essa é a minha forma de trabalhar. Tem gente que não usa, desliga, liga só na hora de precisar mesmo. Eu costumo deixar o freio motor ligado, tenho mais confiança. Galera, então aqui vamos sair da rodovia Fernão Dias, e vamos pegar a rodovia Dom Pedro, sentido Campinas ali, e lá na frente a gente vai sair dela, e vai pegar a outra rodovia, sentido Jundiaí, Itatiba. Então vamos entrar direito aqui, se continuar reto aqui, vai sentido São Paulo, vai sair ali em Guarulhos, Guarulhos teria que pegar a marginal Tietê, horário de pico, complicado, né? Então a gente pega por aqui, vou fazer um pequeno desvio, vou sair aqui na Dom Pedro, na Dom Pedro eu vou cair, vou sair depois lá na frente, sentido, sentido, Itatiba. Então estamos já na rodovia Dom Pedro, o Vila Boa de Andar também, o Vila Boa de Andar também, o Vila Boa de Andar também, É isso aí galerinha, vamos lá, vamos que vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui sai Campinas, Valinhos, Sumaré, Campinas, tem várias cidades ali, vai sair, estou pegando para a direita lá, Limeira, Corderópolis, Narianguera, é isso aí galera, então, estamos chegando aqui na rodovia, onde nós vamos entrar, eu não lembro o nome da rodovia galera, pensando a Fernão Dias, pegamos a Dom Pedro, e agora vamos sair da Dom Pedro, e vamos pegar, essa rodovia aí, que eu esqueci o nome, que é a Itatiba ali, eu já fiz vídeo ali, agora eu não lembro o nome, da rodovia, ela vai sair lá em Jundiaí, vamos entrar aqui, ela entenda para a direita, já vai pegar para a esquerda, só que ela tem que ir lá na frente, fazer o retorno, o circuito das águas, a Itatiba, aqui se seguir reto, também vai para a Baganza Paulista galera, só que aqui é restrito para caminhão, tem horário para andar, é um trecho aí que, que horrível esse retorno, pensa no retorno ruim é esse, passou por nós ali o Ratinho, ele vindo aí logo atrás, já estamos na rodovia então, aqui seguimos reto agora, sentido Itatiba, Jundiaí, e aí, E aí Aí B25 Tem a placa ali com o nome da rodovia É ruim, né? Entrando numa rodovia E não falar o nome Fica ruim Vamos ver aqui Rodovia Luciano Consolini Agora eu falei o nome SP-063 Rodovia Luciano Consolini Agora tá bom Falei o nome E é isso aí, galerinha Todos esses vídeos por aqui Agora começa por aquele trechinho até ali Tá de cima ali, terrível O vídeo vai ficar tremido, vai ficar horrível Uma barulheira Então, todos esses vídeos por aqui Quero mandar um abraço pra todos Que assistiram o vídeo Você que tá assistindo, um grande abraço no coração Que Deus esteja abençoado na casa, no seu lar Na sua boleta, no seu trabalho Um abraço a todos e fui! Tchau! 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 Tchau!